Eu vou meter o Miguel, eu vou falar que a gente é o Welcome Spoiler Night CCXP, vai se a gente entra aqui. Tá bom, eu sou o nome da Globoplay. Fala rapaziada, a gente foi contratado, eu e Liminha somos o Welcome Spoiler Night da CCXP e vamos mostrar pra vocês em primeira mão como é que tá tudo aqui. Vamos dar uma olhada? A gente conversou com o pessoal da Globoplay aí. Vamos dar uma olhadinha como é que tá? Beleza, beleza galera, como é que tá o stand aí? Tá aqui, deu. Ainda tá montando? Não, tá finalizado já. E que que vai ter aí pra fazer? Eu vou ter várias apresentações aqui e uma das coisas que a gente tem é o Big Fone aqui do lado, que a gente tá esperando tocar. Ah, e vai tocar? Se tocar, tá dentro do programa? Pode participar? Como é que é? Pode, pode, já vai ganhar um milhão e meio já. Que isso. Olha lá, é aquele lá? Vamos ver, vamos ver. Obrigado, viu? Olha, Liminha, cheguei no negócio do Welcome, já fecharam a porta, tu viu? Fecharam a porta na hora. Tem umas coisas que acontecem nesse jogo que realmente o jogo te testa, velho. Tipo assim, a vontade de você não jogar mais ele, velho. É, vai ter aqui na CCXP a pré-estreia do Batman, o filme. Eu tô cheio das piadas, né? Mulher-gato? Não vai ter? Não vai ter estreia do Batman? Mulher-gato? Lady Gaga, é isso tu? Car, o Liminha, ele tá com uma, né? Tipo assim, né? Teve a pré-estreia e tal, aí tem Meet & Greet, aí quando tem Meet & Greet em evento e tal. Aí tem, né? Uma... Jovens que chegam. Nossa, Liminha, Liminha, vim aqui pra te ver, Liminha, sabe? Ficar com aquela graça. Ai, só consigo! Com o Liminha, tá ligado? E aí, não, vim tirar foto com o Liminha e tal. E aí o Liminha vai, tira uma foto e tal. E sabe qual que é a dele? Qual? Ele vira pra elas e fala assim, depois me marca lá. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele tá? Não é brincadeira. É o passo insta, né? É o passo insta. É, entendeu? É, depois me marca lá. Cara, e ele só... Ele nunca falou isso pra um rapaz, Naki. Nunca, nunca. Tá, pô, aí você vai deixar ele ir. Às vezes chega aquele cara que fala, mano, eu vim do Acre pra te ver. 23 horas de carro, tô sem dormir. E aí o Liminha, pô, tamo junto, pá, não sei o quê. Mas ele não fala, depois me marca lá, tá ligado? O Gal vai vir, vai vir por trás, né? O Gal? Ou ele vai vir igual o Lenny Kravitz, em rapel. Vai vir que nem você. Eles tiraram aquela porta única, botaram uma... Abriu aquela garagem ali pra... Que nem você passou, o Gal. É, porque para o carro já ali, né? Não, não. O Gal não pode ficar andando livre assim também, não. Já para ali. Eles abriram duas portas pra o Gal passar ali, que nem você. Na lastra, hein? O Sanky que, pô, velho, o cara era capitão, estrategista, tal. Pô, gente boa demais. Mas chegou na grande final, o mapa era a Prod. E ele virou e falou assim, velho, vamos fazer algo diferente, velho. Vamos botar o 5 no duto, tá ligado, velho? Porque ninguém tá conseguindo fazer ponto nos caras. Se a gente jogar, né, como todo mundo tá jogando, não vai dar em nada. Vamos ganhar pelo menos o pistol, saca, velho? E vamos fazer um negócio que ninguém nunca fez, velho. Vamos na Prod fazer o 5 de CT duto. Mano, eles tomaram de zero, afinal. Mas aquilo lá me falou na minha cabeça do tipo assim, velho. Você não pode tentar fazer o normal contra alguém que é muito difícil, tá ligado, velho? E a gente vê se tem mais alguma coisa pra fazer. Entre o céu e a terra, meu caminho é traçado com lágrimas de honra em cada batalha. Sou samurai lendário, uma lenda entre os ventos do golpe de minha espada teço e uma epopeia. Onde minha alma encontra a sublime solidão da verdadeira grandeza. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Ué. Foram embora, foram embora, você viu? Ué, ué, ué. Ele tentou, ele tentou, ele tentou. Ele tentou. Ele tentou, ele tentou colocar. Ah, ele viu, ele viu que não deu. Olha lá, pode colocar. Olha lá, olha lá, ele já tentou, ele já tentou. Ele não dá pra tentar de novo, ó. Olha lá, olha lá. Ele já tentou, rapaziada, ele já tentou. Ele já viu que não deu, velho, ele já viu. Já, olha lá, olha lá, ele passou pro outro. Aí é com você, ó. Aí é com você, estamos juntos. Ele tentou ali na surdina, olha lá. Olha lá, vai vestir no braço. No braço dá. No braço dá, no braço dá. Legal, no braço dá. Feliz aniversário, Apicão. Feliz aniversário é o caramba também, Beguia. Vai se lascar. Olha aqui nelo, olha aí o aqui nelo, cara. Vai morrer, Gal, vai morrer, Gal. Que loucura. Eu vou abrir a porta do boss. Não tinha nada dentro, não tinha nada dentro, velho. Não tinha nada dentro. Bora, atenção, vamos lá. Não tinha nada dentro, velho. Apocão, o Fallen pega o Simple. O quê? O que? O que? Fallen pega o menino lá do P. O Fallen joga contra o WP do W7M é pau. Eita. O Fallen, Apocão, pegou o Torze, Apocão. E pau nele, velho. Bora, velho. O Fallen é pau pra toda obra, é isso? É, mais um jogo, né? Vamos assistir a bandeira, rapaziada. De longe, de longe. É outro ataque, é mais louco ainda. Calma que eu tô... Olha lá! Alô, você! O LB agora só faz isso aqui. Fala pro Cone. Um ano a gente sube por aqui, irmão. Muito mais sucesso pra ti e tamo junto. Obrigado, meu querido! Olha lá! Olha lá! Salve, salve, rapaziada! Não, pô. Não pode mudar nada, velho. Você muda o microfone? Eu tô usando o microfone, né? Os caras tá na bate-caverna, tá transmitindo da prisão. Por que que tu tá usando um rádio de polícia, de microfone? Cara, mudou, cara. Pô, velho. Pode mudar nada, Apocão. Pode mudar nada, velho. Você me ensinou isso uma vez, Gal. Quando os caras se acostumam com o Tenso, né? É, então... Aí agora os caras ficam nessa. Eles têm a live, o Gal, sempre, né, velho? Qual é o melhor microfone, muito... Aí, mano, pega um diazinho ali que vai precisar... É, então... Vamos falar de MBR. Gostou do MBR? Gostei muito, muito. Elabore. É... Aí você me quebra, Michel. Você tá de brincadeira, comigo. Você tá bêbado? Você não quer whiskeys e tin, correto? Inclusive, é um belo jogo de palavras. Whiskey e tin, eu entendi o que você quis. Cara, o cara tá na Gude. Ele tá acreditando na FURI e gostou do MBR, né, velho? Quem é o melhor do Brasil? Pronto. FURI ou MBR? Ou PEM? MBR? MBR, MBR. Hoje, MBR. Pra quem você torce mais? FURI. Não, o plano, lógico. Tá vindo? Eu vou aceitar a FURI. O plano tá, 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 sei lá, Niamf, velho. Você fica mais tranquilo. Mas eu tô entendendo. Eu tô começando a entender a máquina. Você... Arrolado. Que? E tal. Então, eu tô começando a aprender a não brigar com o carro o tempo todo, né? Porque é assim que você cansa, é assim que você se desgasta. O Nauk foi o MVP do HLTV.org, velho? Ah, HLTV.org é o cacete, porra. Pega aqui, ó. Aqui, ó. HLTV.org. Vencemos, né? Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Duvida se ele tá. Porra, cara. Isso aqui é impossível, velho. Ser mapa também é legal. Você empresta o microfone, por favor? Eu posso te entrevistar agora? Como é que é o seu nome, meu rei? Perdão. É Renan Wars. Eu posso ser sério com você? Oi? Posso ser sério com você? Pode, pode, pode. Você é uma das pessoas do rosto mais irritante que eu já vi na minha vida. Você quer saber por quê? Porque você tenta fazer malabarismos enquanto o jogo tá pausado. E eu fico lá na minha stream te assistindo. O jogo não começa nunca, rei. E aí eu fico te olhando, fico te olhando, fico te olhando. Até que começa a subir um negócio em mim. Mas eu digo que pessoalmente eu estou honrado de te conhecer, meu rei. Para de focar e vamos seguir o jogo. Dá pra gente zerar esse jogo aqui e fazer história, velho. Bora. Tchau, tchau. Tchau.